O primeiro semestre deste ano tem trazido resultados positivos, principalmente com a geração de empregos. De acordo com os dados divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as micro e pequenas empresas respondem pela criação de 960 mil admissões. Já as médias e grandes atingiram 280 mil. Os resultados obtidos pelo Sebrae apontam que os dados do Caged são semelhantes aos mesmos divulgados em período igual ao do ano passado, quando os pequenos negócios geraram 7 em cada 10 vagas. Com isso, as micro e pequenas empresas sustentam a geração de novos empregos. Em Governador Valadares, os segmentos sentem uma reação positiva quando se trata da retomada da economia. A Tatiana é proprietária de um salão de beleza na cidade. Segundo ela, com o declínio da pandemia, os trabalhos do estabelecimento aumentaram e, com isso, foi preciso contratar profissionais. O ano de 2022, para nós, foi um ano que começou já muito bom, devido à liberação das pessoas estarem podendo ir nos eventos, o movimento foi crescendo devido às datas comemorativas e, também, o fluxo de contratação também foi aumentando devido à procura do nosso serviço. Conforme a empresária, se a demanda aumentar, poderá haver novas contratações. Eu creio que vai ser muito bacana, até porque o movimento já está bem melhor, o movimento em questão de festa na cidade, evento na cidade, e isso está nos trazendo grandes vantagens em questão de movimento no salão. Após um longo período castigado pelas perdas econômicas, as micro e pequenas empresas comemoram. Mas, para chegar aos resultados positivos, os empreendedores precisaram se reinventar. E, de acordo com o SEBRAE, os pequenos negócios são segmentos com melhores condições para responder aos desafios e a criação de empregos no país. Nesta outra loja, no centro de Governador Valadares, bolos, doces e outros produtos. Por aqui, também não foi diferente. A empresa precisou reforçar a equipe. A proprietária, Jack Christian, contou que, durante a pandemia, as coisas complicaram e ela precisou recorrer às plataformas para continuar com as vendas. Agora que muitos conhecem a empresa física, a demanda cresceu e, com isso, também fechou parceria com outras empresas. É uma coisa que eu quero estender a outros lugares, porque eu não vou precisar de abrir lugares. São portas que já estão abertas, clientes que já estão feitas e eu só vou agregar valor juntamente com os lojistas. A partir do momento que as vendas foram aumentando, automaticamente a gente teve que aumentar a equipe. Lembrando, assim, que eu não abro mão de ser uma confeitaria artesanal. Nós somos uma empresa pequena, nós trabalhamos com produtos frescos, praticamente diário. Mas, mesmo assim, o crescimento foi notório e, nisso, precisamos de aumentar, sim. Hoje eu tenho uma equipe, não é muito grande, mas perto de onde nós começamos. Hoje eu tenho aqui seis funcionários que fazem toda a diferença. A maioria das contratações é via CNPJ. O contador João Márcio de Almeida comentou sobre os trâmites de admissões. A gente percebe que a maioria dos empregos gerados no país, eles vêm dessas empresas, das micro e pequenas empresas. Embora é uma realidade das grandes empresas, mas a gente percebe que a grande maioria das contratações partem das micro e pequenas empresas. Uma vez selecionado o candidato, são encaminhados para a contabilidade, tem toda uma relação de documentos que a gente precisa para poder formalizar esse vínculo através da empresa com o funcionário. Hoje em dia, naturalmente, com a questão digital, a gente tem feito todos os vínculos através do E-Social e utilizando muito a carteira digital. Principalmente os novos funcionários, as pessoas mais jovens, hoje, basicamente, já não têm mais a carteira física. Então, a gente vem utilizando dessa ferramenta. Inclusive, ela é muito interessante, até mesmo no momento do desligamento, às vezes, dessa pessoa, porque ela pode usar desse aplicativo para poder estar fomentando e fazendo a movimentação da sua conta do fundo de garantia e até mesmo no seguro-desemprego, se for o caso.